Como que tu sabe quando vender? Quando tu reanalisa, como se tu fosse comprar, e tu vê, opa, hoje eu não compraria essa ação de novo. Concorda comigo que depois que eu invisto em uma ação, se eu seguro uma ação do dia 1º de janeiro até o dia 10 de outubro, por exemplo, durante, se eu tô com ela, eu tô com ela durante todo esse período, tá? Então é a mesma coisa, eu não vendi ela até o dia 10 de outubro. Eu comprar dia 1º e segurar até o dia 10 de outubro é a mesma coisa que eu comprar em qualquer dia, nesse intervalo de tempo, e manter ela até o dia 10 de outubro. Concorda comigo? Na prática eu tenho as ações ali na mão. É a mesma coisa. Então quando que eu deveria vender uma ação? Somente quando eu não mais compraria ela. Porque não existe, tem muitas empresas de recomendações de investimento que tem três tipos de orientação, de recomendação para os investimentos. Comprar, manter ou vender. Não existe manter. Manter é a mesma coisa que comprar. Na prática, se eu comprei e tô mantendo, é a mesma coisa que eu comprar todo dia. Então ou é compra ou é vende. Quando que eu compro? Quando eu uso o meu passo a passo de análise, eu identifico que aquela é uma boa ação. Aí tem vários métodos de análise. O que eu considero mais eficiente, historicamente a gente vê isso comprovado no Brasil, fora do Brasil, é investir em ações baratas, em empresas rentáveis e pouco endividadas. E aí eu vou lá e invisto. Quando que eu tenho que vender? Quando eu não mais compraria aquela ação. Simples. Então eu vou lá, reanaliso e vejo. Opa, reanalisando hoje, se fosse pra ser hoje eu não compraria essa ação. Se eu não compraria, não faz sentido manter ela na minha carteira. Por quê? Porque ou ela tá cara, ou a empresa não é mais rentável, ou o endividamento aumentou muito. Alguma coisa aconteceu. Chegou a hora de eu vender essa ação.